Não sou homem nem mulher, só o que eu quiser Sou a luz que ilumina essa arte, essa vida Sou a música que queima essa festa chata e feia Eu confundo, eu explico, ser igual é bem difícil Sempre me permito ser um ser tão colorido Eu sempre me permito ser um ser tão colorido Sempre me permito ser um ser tão colorido Não me diga o que fazer Não me diga o que pensar Eu sou livre pra dançar Eu sou livre pra amar Não me diga o que fazer Não me diga o que pensar Eu sou livre pra dizer Dois dois vão se pegar Não me diga o que fazer Não me diga o que pensar Eu sou livre pra dançar Eu sou livre pra amar Não me diga o que fazer Não me diga o que pensar Eu sou livre pra dizer, tô se quase sem pegar A caretice tá de volta mais forte do que nunca preferia Outra década pois havia muita luta, essa apatia social Falta de noção, ris da internet e muita depressão A mesma e se os quadrados estão no ar Querendo enlatar, querendo aprisionar, querendo nos formatar Vão ter que correr muito pra me derrubar Não me diga o que fazer, não me diga o que pensar Eu sou livre pra dançar, eu sou livre pra amar Não me diga o que fazer, não me diga o que pensar Eu sou livre pra dizer, tô se quase sem pegar Não me diga o que fazer, não me diga o que pensar Eu sou livre pra dançar, eu sou livre pra amar Não me diga o que fazer, não me diga o que pensar Eu sou livre pra dizer, tu as sequências que pegar Não me diga o que fazer, não me diga o que fazer Não me diga o que pensar, não me diga o que pensar Eu sou livre pra dizer, dois iguais vão se pegar Não me diga o que fazer, não me diga o que pensar Eu sou livre pra dançar, eu sou livre pra amar Não me diga o que fazer, não me diga o que pensar Eu sou livre pra dizer, dois iguais vão se pegar Eu sou livre pra dizer, dois iguais vão se pegar Eu sou livre pra dizer, dois iguais vão se pegar